Oi galera, tudo bom com vocês? Então, hoje eu tô aqui com a Rafa Oi galera Pra fazer o vídeo de experimentando doces bizarros e gigantes dos Estados Unidos Eu tô em um cenário diferente e a câmera também não tá com aquela qualidade Porque eu não tô em casa, tô em Orlando gravando esse vídeo pra vocês Então não reparem E se você quer assistir, vem comigo! Enquanto a gente ainda tá aqui, a gente foi indo nos lugares Vendo uns doces bem estranhos assim, que pareciam ser bem legais pra gravar um vídeo Então a gente comprou eles e agora a gente vai experimentar com vocês Entre eles tem bala de pimenta, gente, uma minhoca gigante E um hambúrguer de doce Também temos bacon doce, chocolate de bacon, sorvete de ET, bala de goma A gente tem muita coisa aqui Ao longo do vídeo vocês vão ver, então vamos começar? Tá, vamos começar, quem vai escolher o primeiro? Posso escolher? Tá, vai, pode Ai, eu vou querer o ice cream de ET E gente, apertando, esse sorvete parece que são bolinhas de isopor Ai não, acho que parece que é um bloco inteiro de isopor, bem duro É verdade, vamos abrir aqui Tem outra embalagem Parece um napolitano Ai, que estranho Ai, tá todo quebradinho, olha Mostra aí pro pessoal, olha isso, gente Ai, não prova agora Será que barro? Sei lá Ai, é muito estranho, gente Olha, são uns quadradinhos, parece uns... sabe? Ai, vai, tem essa parte que parece morango Vou pegar essa parte que parece morango Tá, vamos provar primeiro o morango É muito bom Mas dá pra comer? Mas dá muito bom Não parece urbate Nem um pouquinho É quente Ele parece que esquenta ainda mais no seu morango Verdade Será que os ET's comem isso? Vou provar o chocolate agora Ai, parece bala, parece sinal bala E é bem doce Hum, é um barulhinho É chocolate amargo ainda por cima, né? Hum, é barulhinho Dá pra comer, mas... É ruim Não recomendo vocês comprarem Também não, é meio ruim E ele custou 4 dólares, não vai ter 5 Então eu escolho o próximo Sim E nessa vibe de doce e tal, eu quero esse aqui de bacon Que eu tô muito curiosa Eu achei a caixinha muito bonita, olha só Acho que você tá mostrando aqui, ó E tem um porquinho Aqui atrás E aqui tem escrito bacon queso Ai Olha como é São balinhas É bonito É, parecem balinhas Deixa eu pegar pra mostrar Olha, gente São balinhas Não sei se a câmera tá focando, gente Fazendo meio no gueira Acho que focou, focou São balinhas Vou provar agora a minha É pra chupar Pior que quando você bota na boca Tem goa de bala normal Não tem goa de bacon É só o que? Mordi Hum Tem gosto de bala com bacon É difícil de explicar É É como se você estivesse comendo uma bala de bacon Não Como se você estivesse comendo uma bala normal E sentindo o cheiro de bacon Isso É tipo isso Né? É mordido Compraria de novo? Não Não Só se você pensar que é uma bala de bacon Já não compraria de novo Por causa disso Gente, eu achei que ia ser uma chatiazinha de bacon Lúcia A gente deu pra minha mãe E ela gostou, né, Ju? É Ela gostou bastante, né, mãe? Muito boa, velho É boa, gente Não é ruim Não é ruim Só de você comer pensando que é uma bala de bacon Já se torna ruim É, já se torna aquela coisa da mente mesmo Mas o gosto não é não É, não é não Agora É a minha vez que eu escolhi Escolher esse ursinho de gelatina Ele se parte O urso é partido ao meio Aí é muito molenga Viu? Eu falei que era molenga Aqui, gente, a gelatina Ah, o cheiro é muito forte Não Tem cheiro de amoeba Tem cheiro de amoeba sim É bom Não é bom não É sim É bom Gosto muito forte, muito forte Eu gostei Então vai comer isso aqui tudo Não vai ser Gosto muito Muito forte, esse morão, sabe? Muito forte É, muito forte o gosto Muito forte Mas é bom Eu gostei Vamos para o próximo E eu não vou pegar leve dessa vez Eu vou pegar bem pesado Ah, droga Bala de pimenta Bala de pimenta Olha só como é Deixa eu pegar pra mostrar melhor São minhoquinhas Ácidas Comenta E tem São minhocas E tem verde também Pega uma verde Que eu pego uma vermelha Tá, vamos lá Hum, gostei Gostosa Muito gostosa Parece que tem pimenta sim É picante O meu é picante A minha também Hum Puts, é picante Pimenta sim Não, 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 não Ai, é picante isso Tem pimenta sim Hum, mas onde tá escrito isso? Eu não sei o que significa Ai, é muito forte Pelo rosto do cara Dá pra trovar Dá pra trovar os amigos Com isso aqui Hum Aprovado, fora do outro lado Não é ruim Essa aqui tem gosto de maçã verde Mas é uma maçã mesmo Com pimenta Então minha boca tá ardendo muito Muito, muito, muito A minha tem gosto de maçã verde A minha tem gosto de cereja Agora, como é a minha vez de escolher Eu vou escolher o milho Gente, é um milho de gelatina Gigante, né? Gigante Gigante Ele é no qual Tem um picote, não Ah, tem aqui do lado E ele é no faz isso, gente Olha, é um milho Olha Como ele é Mas que engraçado Deixa eu cheirar, deixa eu cheirar Ai, tem cheiro de milho Ai, deve ser salvado Tem cheiro de milho Caraca, que bolzinho Que isso, parece Ai, tem cheiro de pipoca Não, pipoca não Ai, cheiro de milho Muito igual, muito igual Vai É bala É bom É bala de ótima Não tem gosto de milho Tem gosto de bala de ótima É Mas não é muito bom É forte Tudo assim As balas que tem no Brasil Elas tem um gostinho fraco Esse aqui tem muito forte Parece que botam mais na medida Tá, como chegou a minha vez Isso aqui é o que eu tava mais ansiosa de todos Olha o tamanho disso Sério, olha o tamanho disso, galera Né, Ju? Olha, deixa eu dar Vou mostrar aqui, ó Pra vocês verem O tamanho é maior do que a minha cabeça E essa também foi a mais cara Que a gente comprou Foi, foi 30 dólares 30 dólares essa bala Só pra mostrar pra vocês E pra gente ver também Ah Nasceu Nossa, parece uma Uma lumbriga, sei lá Parece uma filha gigante Você abriu o milho Olha isso Olha aqui a pontinha dela O cheiro é muito forte Ai, o cheiro é muito forte mesmo Ai, que cheiro Ai, cheiro Tem cheiro de massinha Play Doh Cheiro Não, achei não Eu achei, cheiro é a minha parte Cheiro de massinha, né Nossa, eu não achei É muito grande Olha isso Deve pesar muito É bem pesado, né Bem pesado Vai, vamos provar Ai, dá até um pouquinho demais Sua parte é boa Minha parte tem gosto de infância Claro Pelo menos pra mim Minha parte tem gosto de xarope Mas não é ruim Pra minha parte Não tô me dando a minha Sua parte é muito boa Melhor do que a minha A sua parte é muito Hum 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 A sua parte é muito forte A sua parte é muito boa Nossa Não me arrependo Todo mundo forte Agora é minha vez de escolher, galera E eu vou escolher o hambúrguer de doces Olha só, gente É o hambúrguer de doces Ih, a parte de baixo não é doce É um plástico É, ficou desenganada Só tem, só a parte de cima Ih, não pode de cima Ixi, como é que tira isso aqui? É pra ir comendo recheio, sabe? Ah, é pra ir comendo recheio Você vai comendo assim Tipo, esse é o picles É um picles Vamos provar o picles, vai Olha, tem gosto de picles Não faz que era ruim, não Hum, é ruim Eu achei bem ruim Não é muito ruim, não Eu achei ruim Tá, bota aqui Esse aqui parece o quê? Essa é carne, eu acho Essa é carne? Não, calma aí É carne Não tem cheiro de carne Não é lógico, né? Não é mesmo Hum, mas é ruim Tem gosto de carne Tem gosto de assim Não tem É assim Gosto de Coca-Cola Coca-Cola? Coca-Cola Hum, pode ser E olha Olha, veio isso aqui Que eu acho que é imitando bacon Tomate Tomate? Bacon Ah, pode ser bacon Mas eu acho que você queria ser bom São ursinhos São ursinhos Mas é tudo muito duro Hum, duro pra mastigar Muito duro pra mastigar É bom É bom Agora é a hora do pãozinho O pão parece uma pizza É, o pão parece uma pizza E tem cheiro de De morango, hein? Morango Aquele cheiro forte, sabe? Olha Espera O tomate é bom mesmo Parece que tem tudo gosto igual Mas ainda tô com o ardido daquela pimenta Eu também Aquela pimenta é muito braba Com certeza eu vou dar pro Luiz Ele vai adorar Será? Isso é bom É gostoso Gostei É, tá bom? Dá pra comer O que dá pra comer? Esse Esse Que é o pão O ursinho O ursinho E Só Só O próximo que eu vou escolher É esse Chocolate De bacon Gente, os americanos aqui Eles gostam muito de bacon Pelo jeito Porque tudo é bacon, né? Muito de bacon Muito Tudo tem bacon aqui também, né? Esse a gente comprou na Universal Por 6 dólares Tá um pouco amassado Porque no dia do parto A gente comprou Tava muito calor Então E aconteceu essas coisas Talvez ele pudesse É cheiro de chocolate 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 Não é um chocolate Chocolate Parece um chocolate Com gordura Aquele chocolate ruim De festa É Peguei um pedaço Tem sal Tem sal Hum Tem bastante sal Putz Tem sal Chocolate Prova isso, mãe Tem sal O chocolate É gostoso É um chocolate De boa quantidade É um chocolate bom Gostoso, hein? A minha mãe gosta De essas coisas estranhas Pode comer, dá pra ela Toma Uma delícia Uma delícia O chocolate é bom Mas o negócio O chocolate é bom Mas eu não gostei Eu achei que O chocolate ele é gostoso Só que É meio salgadinho Mas é bom É meio salgadinho Eu não gosto de chocolate Meio salgadinho, né? Eu gosto de chocolate Doce O doce que eu menos gostei Foi esse urso Quando eu provei Até falei que era bom Mas depois eu fui provando Outras coisas E esse urso É meio ruim Então, galera Esse foi o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deixe o seu like Bastante like Nesse vídeo, hein? Ah E já se inscreve logo no canal É só apertar aquele botãozinho Não O está nada Me sigam nas redes sociais Que vão estar aparecendo aqui na tela E deixem aqui embaixo Nos comentários Qual foi o doce Que chamou mais sua atenção Qual que você queria ter experimentado Qual que você não queria ter experimentado Coloquem tudo aqui embaixo, hein? Um big beijo E até o próximo vídeo Tchau! Tchau!